Pessoas gostam de fazer promessas, mas os apaixonados são mestres em prometer, embora nem sempre consigam cumprir as coisas prometidas. E eu até gostaria de lhe prometer a felicidade eterna, mas porque sei que não poderei cumprir, desejo conquistar dia a dia ao seu lado uma felicidade possível. Eu poderia lhe prometer o mundo, mas isso não é algo que se pode alcançar. Por isso, desejo oferecer-me para construir com você um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo onde a paz não seja uma ilusão. Eu poderia lhe prometer a lua, mas esse magnífico satélite não está ainda. Assim, desejo exercer suave magnetismo, atraindo você aos meus braços sempre que deles necessitar. Eu poderia lhe prometer as estrelas, mas isso seria utopia. Entretanto, quero e posso ser um tênue raio de luz, sempre que a escuridão aparecer em seu caminho. Eu poderia prometer atapetar estradas com pétalas de flores para suavizar sua caminhada. Mas, na impossibilidade de cumprir, desejo lhe ofertar flores de ternura, sempre que seus pés estiverem cansados. Eu poderia fazer a promessa de lhe dar o mais luxuoso castelo do mundo, mas certamente não cumpriria. Assim, almejo tecer com os fios invisíveis do amor, um ninho de fraternidade e paz, consolidado no lar. Eu poderia lhe prometer amor exclusivo, mas isso eu não posso, pois outras pessoas já conquistaram meu coração. Quando nasci, os braços de meus pais foram o meu primeiro berço. Quando precisei de amigos, os encontrei. Quando descobri os laços de ternura de meus avós e outros familiares, a eles dediquei amor. Eu poderia prometer declamar as poesias mais belas do mundo para você, mas não tenho esse dom. Assim, desejo apenas procurar as palavras certas para lhe dizer nos momentos precisos e edificar com elas a ponte do diálogo, que nos fará próximos em todas as situações. Eu poderia lhe prometer belos presentes a cada aniversário seu, a cada data importante para nós dois, mas tema um dia não lograr êxito. Por essa razão, desejo lhe ofertar as flores de amizade e afeição todos os dias, porque todos os dias serão importantes para nós. E se porventura um dia eu não fizer isso, socorra-me depressa, pois estarei precisando muito de sua ajuda. Eu poderia lhe prometer uma família feliz, com filhos saudáveis e inteligentes, mas isso não depende de mim. No entanto, se Deus nos confiar seus filhos para alegrar nossa união, desejo dar o melhor de mim em favor desses viajantes do infinito, sejam eles inteligentes ou não, saudáveis ou não, carinhosos ou não. Eu poderia prometer a você jamais cometer equívocos, mas não posso assegurar isto, sob pena de me trair nos minutos seguintes. Todavia, desejo envidar esforços constantes pela autossuperação. E se vier a falir, rogarei que perdoe minha fraqueza. Enfim, eu poderia fazer-lhe mil promessas, como tantos apaixonados. Poderia dizer-lhe muitas palavras sem sentido ou vazias. Mas se não prometo dar-lhe tudo o que desejaria, eu posso lhe ofertar o meu amor sincero. Espero que você também não me prometa nada. Apenas desejo que aceite meu coração como prova das minhas mais elevadas intenções. E quando um dia o crepúsculo da existência se aproximar e nos encontrar lado a lado, aí então poderei assegurar que superamos juntos uma árdua batalha e que as promessas que não fiz se realizaram.